Chegar ao profissionalismo talvez seja a meta de todos nós. No audiovisual, na música, no esporte, J.N. Charles alcançou esse objetivo, se tornou profissional do skate. Só que isso já faz uns dias e chegou a hora de você ver como tudo isso aconteceu lá na cidade de São Paulo. Confere. A primeira vez que eu cheguei em São Paulo foi um impacto muito grande porque passei três dias dentro do ônibus criando expectativa para chegar na cidade e quando eu desembarquei no Tietê, só de ver as pessoas para cima e para baixo de um lado e do outro, já criou uma conclusão na minha mente. Não sabia para onde ir. A única esperança que eu tinha era um telefone e sabia que ter um brother que ia me encontrar. E deu certo. Cada vez que eu chego em São Paulo, para mim é mais uma realização, né? É difícil os lugares para andar de skate igual aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem mais lugares. Você pode andar à vontade e sentir o skate realmente. Saber que você está andando em um lugar que ninguém construiu para andar de skate. É um lugar natural que quem anda na rua prefere andar do que... Ah, vou andar em um obstáculo que construíram para andar de skate. É uma Babilônia. Ela é uma Babilônia. Cozado, vai estar aqui. É uma Babilônia. A Babilônia. A Babilônia. A Babilônia. Música 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 Para andar de skate precisa ter fé, porque quando você está ali para executar uma manobra, está tudo difícil para acontecer e se você não acreditar, ninguém vai acreditar, então é onde tem que vir uma fé de dentro de você para conseguir ultrapassar aquele obstáculo e seguir em frente. Música 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 Nosso programa está terminando e você já conhece o nosso e-mail periferia arroba perip.se.gov.br O programa vai terminar com o vídeo, o programa vai terminar com o vídeo, o programa vai terminar com o vídeo, nossa banca capuz SDA com muito skate, todos vocês, paz! Música 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 Música